Mais de 170 vagas de cursos do Pronatec serão oferecidas a partir de dezembro. Veja detalhes com o secretário de Assistência Social, Astrogildo Castro. A Secretaria de Promoção e Assistência Social continua trabalhando e cada vez de forma mais eficaz. Agora, oito cursos serão disponibilizados pelo Pronatec. Como que vai ser a realização desses cursos, Astrogildo? Esses cursos são realizados pelo Instituto IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, através do campus de Bambuí, que nós firmamos ontem com eles lá em Bambuí, estivemos lá na parte da manhã, e foram acertados os detalhes. Inclusive, já estão com as inscrições abertas. Hoje já teve um público bem grande aqui na Secretaria, e sabe que as vagas são limitadas, são oito cursos, e as vagas são limitadas. E nós anunciamos, a partir do momento que nós anunciamos, e o pessoal já estava também esperando, que a gente tem falado, sempre procurado, o pessoal tem procurado a gente, e a gente tem sempre deixado essa esperança para eles, que já já estavam chegando os cursos, e graças a Deus agora chegou. Agora, nesse final de ano, para iniciar nesse final de ano agora, no dia 1º de dezembro, são oito cursos. É o curso de espanhol básico, espanhol intermediário, recepcionista, costureiro, e também o de pedreiro de albenaria, que também terá outro, também é uma segunda turma, que já está chegando uma, conforme eu já tinha anunciado anteriormente, uma pelo Senai, agora tem outra, está chegando outra pelo Instituto Federal de Minas Gerais. E também o de eletricista predial, que também vai começar, também repetidamente, vem pelo Senai, que já vai começar, e tem esse agora também, que está chegando pelo IFMG. E também o curso de recreador, um curso novo, que a gente tem demanda dele, foi até pedido através de sugestão da Secretaria da Educação, e a gente conseguiu ele também. E auxiliar administrativo, são esses que estão chegando aí. Os cursos disponíveis têm cerca de 160 horas, em média. A maioria desses cursos são 160 horas, sabe? Já a diferença desses que estão chegando aqui, é o de pedreiro de albenaria, de eletricista predial, que são 200 horas. Agora, todos os demais cursos aqui, é 160 horas. Existe pré-requisitos, escolaridade mínima? Todos esses cursos exigem... A pessoa não precisa ter o ensino fundamental completo. Ele pode ter o ensino fundamental incompleto, certo? É uma grande oportunidade para as pessoas, sabe? E eu tenho batido nessa tecla, que a gente hoje tem que oferecer isso para o pessoal mesmo, sabe? E outra coisa também, que a gente vai começar já de 1º de dezembro, com aquela equipe que eu já havia falado com você, para inserir o pessoal no mercado de trabalho. É com a equipe que a gente vai contratar agora, um psicólogo e um assistente social, para fazer a busca ativa, tanto do aluno recém-informado, quanto a empresa, a empresa destinar aquele aluno para aquela empresa. É ter tipo de um elo entre aquele aluno, ô fulano, ô, chega na empresa, você sabia que nós formamos e tal, tantas pessoas aqui nessa área em que você atua. Então, levar para a empresa, o aluno para a empresa, daquela informação para que insira eles no mercado de trabalho. Eu acho que o mais importante desses cursos é a pessoa fazer o curso e já entrar no mercado de trabalho. Então, esses formandos já vão poder contar com esse serviço. A gente está com a meta de, pelo menos, 30% desse pessoal que faz o curso, a gente quer que eles inserirem no mercado de trabalho.